Bom dia, bom dia! Vamos voltar aí a nossas frações, né? Ontem é aulinha de fração, né? Fração são partes de um inteiro, são partes de uma coisa completa, né? De uma barra de chocolate, por exemplo, e eu divido em vários pedacinhos, cada pedacinho desse é uma fração. Então, vimos aí como se lê uma fração, né? Então, hoje você vai continuar treinando. Lembrando também que o número que fica embaixo é o denominador, são as partes que são divididas, o meu inteiro, e em cima é o numerador, a parte que foi pintada, ok? Então, para você continuar aprendendo e relembrar o que foi feito na aula passada, você vai fazer da página 95, não, 95 não, 96, até a página 99, certo? Então, você pausa aí o vídeo e vai treinar, ok? Depois volta para conferir, vai! Pronto? Vamos lá conferir? Na questão 4, da página 96, diz o seguinte, em quantas partes a figura foi dividida? Então, você ia contar em quantos pedacinhos ela foi dividida, ela foi dividida em 9. A figura está dividida em partes iguais? Não, né? Embaixo é maior e em cima bem pequenininho. Então, não foi dividida em partes iguais. C, a fração 4 nonos, né? Que foi dividida em 9 pedaços e pintado 4. Representa a parte colorida de verde dessa figura? Não, por quê? Porque essa figura não está dividida em partes iguais, tá? Então, não, você vai colocar aí, não, porque a figura não está dividida em partes iguais. Lembrando de colocar os certinhos, tá? Questão 5. Escreva uma fração para representar a parte colorida de amarelo em cada figura. Em seguida, escreva como se lêem essas frações. Então, no item A, 3 quartos, foi dividido em 4 partes e pintada 3, 3 quartos. B, 5 oitavos, tá? Então, deixa eu só botar a fração, tá? Lá vai eu passar a mão. Passar a mão não, passar aquilo não. Ó, a figura A, 3 quartos. A figura B, 5 oitavos. Então, você escreve do jeito que eu estou falando, tá? 3 quartos, 5 oitavos. C, 2 quintos. D, cadê? 6 sextos, foi a figura inteira. D, é 9 vinte avos. Passou de 10, tem que colocar a palavrinha avos. 9 vinte avos. E F, 11 quatorze avos. Ok? Então, embaixo da nominador, em cima numerador. Embaixo a parte que foi dividida, em cima a parte que foi pintada. Tá? Olhe os certos. Página 97, questão 6. Pinte na figura a parte indicada pela fração. Então, a fração foi dividida em 8 partes e foram pintadas 7. Então, você vai pintar 7 pedacinhos. B, a figura foi dividida em 6 pedaços e você vai pintar 1. 7, escreva uma fração para representar a parte colorida de roxo de cada figura. Depois, escreva como se lê cada uma delas. Então, foi dividida em 10 partes. Isso aí, ó, material dourado, né? Tem nem o que contar. Então, uma barrinha foi dividida em 10, né? E foram pintados só 4. Então, 4 décimos. Então, 4 décimos, décimos. Na B, 9 décimos. Na C, 43 centésimos. E na D, 61 centésimos. Certo? Placa e barra, né? Material dourado. Não precisa nem contar, né? Só a moeza, viu? Página 98. Escreva uma fração para representar a quantidade de líquidos em cada recipiente. Então, você ia contar as linhasinhas, que é a divisão do recipiente. Foram divididas em 5 partes. Então, se eu já sei que foram todas divididas iguais, então eu já sei que as 3 frações têm o mesmo denominador. Foram divididas em 5 partes. Certo? Na figura A, a água está em quantos tracinhos? 2. Na figura B, está em quantos tracinhos? 1. E na figura C, em 5. Então, a figura C está cheia, né? O inteiro, completo. 9. As partes da figura abaixo foram coloridas com várias cores. Parece o meu disco, né, gente? Que fração pode representar a parte dessa figura colorida de vermelho? Então, primeiro eu tenho que saber quantas partes foram... Foram... A figura foi dividida. Tem até o que? Até o D. Então, vamos lá. A, B, C, D. Isso aqui é para facilitar, né? Meu trabalho. Então, a figura foi dividida em quantas partes? 8. Então, se foi dividida em 8 partes, todas vão ficar com o denominador 8, né? Foram divididas em 8 partes. Agora, no item A, ele quer saber quantas partes foram pintadas de vermelho? Só uma. Então, quantas partes de azul? 2. 2. 4. Quantas partes de rosa? 2. E quantas partes de amarelo? 3. Certo? Lembrando, denominador, parte dividida e numerador, parte pintada Dez, pinte as figuras de acordo com o que se pede em cada item Depois escreva uma fração para representar as partes que você coloriu Mais do que a metade do inteiro A metade do índice foi dividida em sete partes Então eu tenho que pintar Eu posso pintar quatro, posso pintar cinco, posso pintar seis e posso pintar sete pedaços, tá? Então você vai decidir Vou botar aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Foi dividido em sete pedaços Ele quer maior do que a metade Então eu posso pintar Minha fração Vamos lá Eu posso Estou dividido por sete Eu tenho quatro opções de pintura Eu não estou mandando você pintar desses quatro não Você vai escolher um delas, tá? Você pode pintar quatro, cinco, seis, sete Você pode pintar quatro pedaços, cinco pedaços, seis pedaços, os sete pedaços Tá? Você escolhe uma dessas aqui e pinta, ok? B Também foi dividido em sete pedaços Agora ele quer menos do que a metade Então se é menos Eu posso pintar Um e... É menos da metade Dá pra entender, né? Eu posso pintar Só um quadradinho Eu posso pintar dois E posso pintar três No item B, tá? No item A Eu posso pintar quatro, cinco, seis e sete Eu escolho um pra pintar Uma das frações E no item B Eu posso pintar só um Posso pintar dois E posso pintar três Escolhe e pinta de um jeito, tá? Na página 99 Você ia completar aí Tá? Em cada reta indicada a seguir O inteiro foi dividido em partes iguais Escreva as frações que podem indicar os pontos vermelhos Então eu dividi aí em três partes No item A Então vai ser um terço Certo? No item B Um quarto E três quartos Deixa eu botar aqui a reta Senão quase você não entender Então Aqui, ó Aqui na bolinha vai ser um terço Que é o item A No item B Tem um quarto E Três quartos Dizinho aqui E no item C Ixi, maior, maior Um décimo Você bota na ordem, tá? Quatro décimos E sete décimos Certo? E a questão doze Escreva uma fração que pode representar a parte colorida de roxo na figura ao lado Se aí é uma placa Na minha placa, no meu material dourado Uma placa tem quantos cubinhos? Tem? Cem cubinhos, né? Tem quantos pintados de roxo? Só um Então tá aí a minha fração Um centésimo No item A ele pergunta Na reta numérica Em quantas partes iguais A unidade deveria ser dividida Para que fosse possível Indicar a fração que você escreveu Tem que ser dividida em quantas partes? Em cem Ele não disse que o meu denominador Em quantas partes eu vou dividir? Então tem que dividir em cem partes iguais Tá? Bem Na reta numérica A fração que você escreveu Está mais próxima do zero Ou do um? Mais próxima do zero Tá? O um Que ele pergunta aí O um é o inteiro Tá? Então eu só pintei O meu inteiro aí São cem pedacinhos Eu só pintei Um pedacinho dos cem Então eu tô mais perto do zero De não ter nada Do que Ter todos Os meus quadradinhos pintados Os cem quadradinhos pintados Certo? Então está mais próximo do zero Ok? Só a moeza, né não? Então Beijinhos E até a próxima aula Lembrando Estamos estudando fração Mas você precisa estudar A tabuada Ok? Não esqueçam da tabuada Não esqueçam da tabuada Não esqueçam da tabuada Não esqueçam da tabuada